Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Edson Marcio aqui, Coach Music, a essa aula maravilhosa, onde vou ensinar para você músicas cristãs da sua igreja, seja você igreja evangélica, igreja católica, não importa. São músicas cristãs para você adorar ao seu Deus. Mas antes de iniciar a aula, por favor, curte, comenta e já compartilha. E não esquece de se inscrever no meu canal. Eu tenho um sonho, eu tenho uma meta de bater aqui 100 mil inscritos no meu canal para que eu possa ganhar a primeira placa do YouTube de prata, ok? Então, se mais der longa, vamos para a aula. Nessa videoaula, iremos aprender a música Canção do Apocalipse, do grupo Diante do Trono. São apenas quatro acordes. Ré, Lá menor, Dó e Sol. O ritmo que iremos utilizar será o ritmo balada. Tá, 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 tá Santo, santo Ele é, um novo cantito ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. Reis tudo para mim e eu te adorarei. Estás vestido do arco-íris, som de trovões, louves e relâmpagos. Louvores, honra e glória, força e poder pra sempre. Ao único Rei, eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ver Teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ver Teu nome. Jesus, Teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. E aí, gostou dessa aula? Espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado, certo? Sinceramente, fiz com todo o carinho, com todo o coração e eu te peço muito que você se inscreva nesse canal. Compartilhe para o máximo de amigos possíveis esse vídeo, para que possa alcançar mais pessoas ainda e para que eu esteja motivado a produzir novos conteúdos no YouTube, certo? Muito obrigado pela sua atenção, beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau.